A verdade é que a pressão da bolinha tem, quer para a paróquia, quer para a freguesia, um contexto muito especial. Primeiro porque se percebe que é uma posição do povo para o povo, feita pelo povo. Acabámos por conseguir comprovar, até fruto desta visita aos bastidores que fazemos, que as senhoras que aqui se dedicam a costurar, a cozer, a fazer todos os fatos, fazem-no com paixão. Querem, de facto, que no dia da pressão chegue e que chegue tudo perfeito. Tenho vaidade, tenho vaidade de ser São Bítor e de trabalhar para isto. Há todos os anos novidades, todos os anos está melhor, vai-se melhorando de ano para ano, isso é normal. Em princípio não havia dinheiro, eu não tenho dinheiro, não tenho bichos. Eu me dei esse coquetá aqui, já, não tem casa. Não tem paula É, nós devemos ser umas 14 pessoas, todos os dias, 13, 14. Misturam a mão, outras alinhavam, outras a máquina, essa senhora corta, e tem quem passa a ferro lá no salão, não é? Passam a ferro, vão fazendo as coisas, quando a roupa é em ordem. Não vias o quanto sou rico assim A pressão não vai esperar a gente acabar os trapos, não é? A gente só está com as pessoas no dia. Então não sabe, uma vez um ano, um ano são muito grande, outras vezes são pequenos, não é? Então é difícil de se prever o que vai ser preciso ser consertado. Só dá certo porque Deus quer, senão... Não tenho nada em meu nome.